Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, que vocês estejam super bem. Hoje é feriado, dia de finados. Vamos lá no cemitério agora. Tomar água, tô com sede. Faz um tempão que chegamos em casa, tomei sorvete. Gente, o Marcelo comprou um sorvete que ele é trufadinho. Ele é um chocolate branco, ele é chocolate branco mesmo e o sorvete em si, ele é de chocolate escuro. Gente, que combinação é essa? Ai, que delícia. Eu dormi um pouquinho, cochilei, por isso que é essa cara aqui. Eu não dormi nada essa noite, toda noite estou acordando duas horas da manhã, não sei o porquê. As duas eu acordo, volto a dormir às quatro e seis e dez eu acordo pra fazer a marmita do Marcelo e não durmo mais. Então é muito, sabe, desgastante e eu tô com vontade de espirrar, meu nariz tá ardendo. Antes da gente sair, o Marcelo descongelou o peixe, vamos fritar o peixe. Tchau. 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 Marcelo dormiu, o Alice dormiu, eu quase que dormi de novo, gente. Meu Deus, sabe quando você fica mexendo no celular e começa, sabe, fica deitada, daí dá sono. Então, quase dormi de novo. Só que eu vim aqui trabalhar, tá, estou editando o vídeo que eu vou postar hoje no canal. E estou assistindo, como é um vídeo que eu vou colocar só música, não preciso prestar atenção no que eu estou falando. Aí eu posso assistir. Estou assistindo eu pra transcriança, adoro. Olha quanta intimidade eu dei com vocês, hein. Gravei fazendo o meu pé. A rúgula do meu pé, gente. Ó, estou assistindo aqui e editando. Aqui deu 16 minutos de vídeo, eu acho que vai dar uns 5 minutinhos de vídeo aí, não sei. Terminei, deu 3 minutos e 31, falei pra vocês que ia dar 5, né, deu 3 minutos. Estou renderizando, vou fazer a capa e já é programar pra 6 horas, agora é 5 e 34. Estamos assistindo um filme agora, comendo o mamão que o Marcelo trouxe de serviço. Mamão papai. Mamão papai, né, mamão? Ó, mamão. Agora eu vou tirar minha sobrancelha, os pelinhos. Gente, estou com muito pelinho, muito, muito, muito pelinho mesmo. Aí eu vou retirar esses pelinhos e do meu rosto também. Não vou fazer a skincare agora, somente antes de dormir. E, gente, ó, eu notei muita diferença na minha pele. Eu achei que clareou demais as manchinhas do meu rosto. E agora só falta eu mudar a minha alimentação, tá? Tenho que comer mais saudável, mais saudável, gente. Porque, assim, tipo, eu como saudável, só que ainda como besteira, entendeu? Eu adoro comer uma besteirinha. Enfim, eu vou tirar com a pinça. E depois eu vou tirar o excesso dos pelinhos com aquele negócio lá, que vocês já sabem, né? Que imita uma... Uma lâmina. É uma lâmina, tá? Então vamos lá. Tchau. 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 Se inscreva. Não estou muito afim de jantar, mas, gente, ó, vou comer miojo, tá? Miojo com ovo cozido, eu já comi miojo com salsicha e é muito gostoso, tá? Hoje eu vou fazer com ovo. Fica muito, muito gostoso porque, assim, tipo, eu tô com saudade de comer caldo de ovo do Maranhão e eu estou planejando tentar gravar, na verdade, fazer pra comer, porque, gente, ai, com aquele cheiro verde, ai, que delícia. Enfim, eu vou fazer o miojo, o miojo que eu vou fazer é esse daqui, ó, galinha caipira, tá? Eu adoro miojo e com ovo cozido fica melhor ainda. Enfim, a Alice não gosta com ovo cozido, a Alice não gosta de ovo, então o dela vai ser só miojo mesmo, tá? Bora lá. Eu vou colocar o ovo pra cozinhar. Esse daqui é o ovo de galinha caipira. Eu coloco três ovos primeiro pra cozinhar, deixo cozinhando e depois eu faço o miojo. Do jeito normal, tá? Três minutinhos lá, até ele ficar bem molinho, bem gostosinho. Três minutinhos lá, até ele ficar bem molinho, bem gostosinho. Tomei meu banho, eu coloquei a mesma blusinha. Meu nariz tá congestionado, geralmente esses horários... Gente, na verdade, meu nariz passa congestionado. Os 90% do meu dia passa congestionado, fica super trancado. É horrível, né? Principalmente pra dormir. Agora eu vou fazer minha skincare e minha skincare normalmente, atualmente, está sendo quase o mesmo toda noite, tá? Tá coçando por cima. Ai, ai, eu tô lavando meu rosto, né? Só lavo com um sabonete mesmo, só pra limpar. Logo depois eu já venho com a hidratação. Eu passo a vitamina C no rosto todo. Aqui também, tá? Um pouco... Não nos olhos, tá? Um pouco a parte dos olhos. Depois eu venho com ácido hialurônico, tá? Faço bastante massagem. E nas minhas olheiras eu tô fazendo o seguinte. Tô fazendo uma misturinha desse nível aqui de latinha e o óleo de rosa mosqueta, tá? Esse daqui é o natural. Ele é puro, ele é 100% puro. Eu misturo assim, ó, e passo aqui nas minhas olheiras. Aqui em cima, na minha sobrancelha também, que ajuda a hidratar. E nessa parte aqui, que eu achei que até deu uma clareada, tá? Porque geralmente essa parte da minha aqui é um pouquinho mais escura. E eu vou passando um pouquinho assim na minha bochecha, porque eu tenho algumas marquinhas de primer cravo, entendeu? Enfim, vocês vão ver aí como eu vou fazer. E é só isso. Só isso que eu tô fazendo. Aí eu vou, durmo... Ah, eu também tô passando nos meus lábios a pomada de pantris, tá? Eu passo bem pouquinho. Aí, gente, ai, maravilha! Amanhã eu vou acordar super hidratada. E aí, gente, ai, maravilha! E aí, gente, ai, maravilha! Prontinho! Essa é a minha skincare durante a noite. Quase todas as noites eu estou fazendo isso, tá? Eu intercalo com a L'Oreal, mas eu quero utilizar só esses produtos até eles acabarem, pra depois fazer um tratamento só com a L'Oreal. E eu tô pesquisando uma vitamina C, que seja um pouco mais potente do que essa daqui, tá? Mas eu já tô sentindo uma diferença muito grande na minha pele. Aqui, ó, vocês vão conseguir ver que ela está bem oleosa, tá? É normal, depois a pele vai absorver tudo, todo esse produto. E... Ai, gente, tô amando! Agora tá muito difícil eu não fazer skincare durante a noite, pelo menos, tá? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa seu like aqui nas redes sociais, estão todos aqui embaixo na descrição do vídeo. Amanhã é dia de lavar esse cabelo aqui, porque, né? Né, gente? Olha a situação. Um beijo para vocês e minhas redes sociais. Estão todos aqui embaixo na descrição do vídeo, tá? Tchau!